Opa! Ricardo Sander aqui do canal Dicas para Violinistas e do Centro Suzuki Indiatuba. E nesse vídeo aqui eu quero fazer uma proposta aí pra vocês abrirem o nosso canal pra trazer mais coisas boas pra quem tá assistindo. Bom, antes de começar, se inscreve no canal, deixa seu like no vídeo, deixa seu comentário aqui, comenta aí sobre o assunto, vamos conversar aí sobre esse assunto que eu vou falar pra vocês, tá bom? Não se esquece, dá uma forcinha lá pro meu filho Guilherme Sander, o canal dele, vou deixar aqui o link do canal dele, é só clicar que você vai abrir, vai lá, se inscreve no canal, dá uma força lá pra ele, ele quer chegar em mil inscritos, tá bom? Nove anos, ele toca violino, vai lá assistir ele. Ah, outra coisa, não esquece, vai lá e me segue no Instagram, arroba ricardosander, tá bom? E aí é sobre o Instagram também e sobre o canal. Se você reparou aqui embaixo na descrição do vídeo, eu deixei no espaço escrito espaço para parceiros e patrocinadores, né? Então eu tenho feito alguns vídeos falando sobre algumas cordas de violino, né? E eu recebo todos os dias, praticamente, mensagens no Instagram, né? Ou na página do Facebook, Ricardo Sander, ou aqui nos comentários dos vídeos, pessoas, Ricardo, onde eu compro isso? Ricardo, Ricardo, e aquela corda tal? A corda ópera, string, acho que se não me engano o pessoal fala, né? Ah, e aquela corda sim? Fala daquela corda, grava um vídeo daquela corda. E pra mim, gente, não tem... Eu não vou usar essa corda, né? Eu não tenho como usar. Se ela tá aí na minha mão uma hora, algum aluno que tem, alguém que eu vejo que tem, eu vou pegar uma opinião, eu vou tocar, eu vou ver e vou gravar um vídeo pra vocês, sem problema nenhum, tá? Mas eu tô agora, então, abrindo o espaço aqui pra se você conhece alguém que vende cordas, se você conhece, se você é o cara que tem uma loja de instrumentos, ou uma loja de cordas na internet, ou mesmo uma loja física, né? É pra isso que é esse espaço, pra gente fazer parcerias, tá bom? Então, se você tem algum negócio desse tipo, e quer, seja de arco, seja de cravelhas, seja de cordas, do que for, entre em contato com a gente aqui embaixo na descrição do vídeo. Tem aí o e-mail pra você entrar em contato. E se você conhece alguém que tem alguma loja, que fabrica alguma coisa, que gostaria de expor o produto dele, né? Então, hoje nós temos 20.300, 20.400 inscritos. Agora, quando eu tô gravando esse vídeo aqui, a gente tem isso de inscritos aqui no canal. Lá no meu Instagram também, a gente pode fazer uns reviews menores de produtos e colocar lá no Instagram. Lá no Instagram, atualmente, a gente tá com 2.300 pessoas, 2.400, talvez, agora deve estar chegando, tá bom? Então, se você conhece alguém, dá esse toque pra essa pessoa. Fala, olha, aproveita a oportunidade. Por quê? Agora, ah, cara, você tem 20.000 inscritos, é pouco. Ok, mas é mais fácil você fazer uma parceria comigo quando eu tenho 20.000, vai ficar mais tranquila pra você e pra mim, quando eu tenho 20.000, do que quando eu tiver 100.000, do que quando eu tiver 150.000. É, não é? Então, quem acreditar no nosso projeto e tiver afim de patrocinar, de fazer parcerias, pra mandar coisas pra gente fazer review aqui, vai ser um prazer pra nós, tá bom? Pra mim, aqui do canal Dicas para Verenistas. Então, se você conhece alguém, indica esse vídeo, marca aqui nos comentários, enfim, manda um contato pra essa pessoa, pode escrever por e-mail e a gente faz. Obrigado! Espero que você tenha gostado, deixe o seu like e até o próximo vídeo. Um bom então 받ou o seu like e o seu like e o seu like você Legenda Adriana Zanotto